E a malinha tá aqui comigo! Essa coisa de ficar me torcendo e me apertando, não tô gostando não! Realmente, tem coisas assim que parece que nem foi usada, sabe? Princesa, você gostou do seu necessário? Ela quer saber de dedo pra ela lamber! Bom dia! Bom dia, piquicinha! Bom dia, meu amor! Bom dia, guria! Amanheceu por aqui, a minha piquicinha tá aqui ainda com chô, não? Nem abre o rosto ainda, nem abre o olhinho ainda com o rosto todo sujo! De ramelinha de dormir? É, bom dia, meu amor! Ai, que piquicinha! Ai, que piquicinha! Enquanto a neném faz a primeira soneca do dia, a mamãe faz o quê? Toma café, bolo de chocolate com cafezinho. E a malinha tá aqui comigo! Eu tô! Temos visita essa semana! Quem que acordou e vai pra fisioterapia? Quem? É você? Hein, Pituca? Vamos pra fisioterapia fazer exercício? Vamos! Ababa, ababa! E como é que foi a viagem? A viagem foi ótima, tudo certo, aproveitamos bastante. A Cecília conheceu a Bizu Bizu, as titias, as primas, todo mundo, né, filha? É, aproveitamos bastante na viagem, né, meu amor? Tem a carinha dela, não tô gostando dessa ideia não aí, tia Helen. Essa coisa de ficar me torcendo, me apertando, não tô gostando não. Gente, tô aqui dando mamar pra Cecília no carro. A gente chegou aqui na Cresci e Perdi, que é um brechó super famoso. Acho que tem no Brasil inteiro, tem várias cidades. E agora tem aqui em Vila Velha também, e aí eu acho que só tinha em Vitória, se eu não me engano. E agora tem em Vila Velha, a gente veio conhecer. É uma rede de brechó bem grande, assim, que você pode tanto levar as roupas do seu bebê e trocar por roupas, são tudo roupa usada, né, porque é brechó. Mas aí, tipo, tu pode trocar a roupa que você tem por roupa nova, né, tipo, por novas roupas, eu quis dizer. É, eu não tô levando nada, porque eu não vou trocar nada da Cecília, porque todo enxoval dela eu guardo pro nosso próximo filho. Então, mas tô indo lá pra conhecer, você pode comprar também, né, se você não tiver nada pra trocar, como é o meu caso. Então, a gente vai lá pra conhecer, ver se é legal, ver as peças que tem. E eles têm várias coisas, assim, tanto de roupa, calçado, como tem carrinho, tem coisa de... E tem alimentação, tem até brinquedos também, várias coisas. Essa arara aqui, ela é de macacão, sabe? Aí tem os preços, assim, na etiqueta, ó. Se você trouxer uma roupa e trocar, gira crédito, 15 reais. Se for pra comprar, 18 reais. Ó, e tem vários macacões, assim, ó. São todos usados, claro, mas aí tem uns que são com uma qualidade melhor, outras menores, né. Tem roupinha melhor, tem roupinha mais batida. Tem de tudo um pouco, assim. Ó, aqui também, ó. Aqui é bórezinhos, né. Mas, ó, tem bórez, assim, que parece que tá novo, ó. Ó, 8 reais, 10 reais os bórez, ó. Realmente, tem coisas, assim, que parece que nem foi usada, sabe? Aqui toda a parte de sapatinhos. Cecília usa tamanho 13. Então, é esses bem pituquinhos aqui, ó. E tem muita coisa, muita coisa mesmo. Tem aqui parte de sapato. Tem col... Uma botinha de pelo. Aí tem também parte aqui, ó, colchão. Aqui tem mais sapato. Ó, tem coisa nova também, quer ver? Aqui parte de amamentação. Essas... Esses itens de esterilizar a mamadeira. Aqui, ó, isso aqui é novo, ó, gente. Isso aqui não foi usado, ó. Tá vendo? Novinho, ó. Branquinho, novinho. Tudo fechado, embaladinho. Jogo de lençol. Olha só, paninho de boca. Naninhas, ó. Aqui pro peito, né, rosquinhas de peito. Aqui parte de menina, ó, também novinho. Paninho de boca novinho, novinho. Produto novo, ó. Trinta reais. Muito legal. Bastante coisa diferente. E bastante coisa nova também, ó. Kitzinho de boca. Dezoito reais. Três kitzinhos de boca, assim, ó. Tem coberta. Tem bolsa maternidade, mala maternidade. Tem muita coisa. Roupa de cama. A minha neném tá aqui, brincando com o pé na minhocona. E, ó, fiz um almoço, gente. Fiz frango, coxa, com batata salsa e arrozinho. Espero que tenha ficado bom. Né, pituca? Olha, ó. A outra já tá esperando o prato da Mi. Tá esperando, né, filha? Gente, quero mostrar pra vocês que ontem eu fui na C&A e eu comprei umas coisas que tava na promoção. Coisa mais linda pra Cecília. Vou mostrar pra vocês. Os preços tão ótimos. E aí eu vou lavar a roupinha dela, então já vou colocar pra lavar essa roupa também. Mas antes eu quero mostrar pra vocês. Olha só. Comprei aqui meias brancas, mas isso não é interessante. Interessante as outras coisas. Tava na promoção na C&A. Várias calças e eu achei incríveis e super baratinhas. A Cecília não tem muita calça, assim, tipo de pijaminha, sabe? Pra dormir e tal. A gente dorme no ar-condicionado. Então, por mais que aqui seja muito calor, acaba que a gente sempre bota ela dormir de roupa comprida por causa do ar-condicionado. Peguei tamanho 3x6, porque de 0x3 já é muito pequenininha pra ela, né? Então ela já tá vestindo roupas tamanho 3 meses. Mas eu peguei essas um pouquinho maiores pra servir mais tempo. R$29,90. Olha só que gracinha. Ainda tem esse cadarcinho aqui, ó. Esse lacinho. Achei lindo. É dessa linha Baby Club. Produto importado. Enfim, achei muito legal. Então, essa calça. Aí comprei também no tamanho 3x6 essa toda rosa. Achei muito bonitinha. E essa branquinha. Principalmente pra usar como pijama, sabe? Aí achei lindo demais esse daqui. Que tem as melancias bordadas. Lindíssimo. E tem também o bode. Então esse daqui é um conjunto. É a calça, xadrez. Olha, igual o papel de parede do quarto dela. E esse bode. Só que esse bode foi R$39,00. Foi a única coisa mais cara que foi R$39,00. Peguei tudo tamanho 3x6 meses, tá, gente? Então olha só que gracinha o bodezinho também. Aí, essa semana ela faz meu adversário. Ela vai fazer quatro meses. E aí eu peguei esse bode mais um mês dando trabalho. Esse daqui é 0x3 meses. Que é pra ela usar agora. Achei muito gracinha. Muito, muito, muito gracinha. Mais um mês dando trabalho. Pra tirar uma foto e postar. Que eu achei muito engraçadinho. E aí, essa calça aqui. Eu peguei tamanho maior. Peguei de 6 a 9 meses. Que ela é maiorzinha também. Mas tudo R$29,90. Esse daqui também tava R$29,90. Valeu bastante a pena. Gostei bastante das escolhas. A gente até foi na Renner, na Riachuelo e tal. Em outros lugares. E não tinha nada assim legal valendo a pena. O que valia a pena realmente era essas calças de pijama e tal. Tinha body, mas body a gente não tá precisando. E aí eu peguei só esses dois aqui. Porque esse daqui fazia o conjunto. E eu amei esse xadrez, gente. Eu sou apaixonada por xadrez. E é isso. Essas foram as comprinhas da Cecília. Tá? Pra nascer, tarefa mais difícil que fazer um bebê rir quando ele não quer rir. Cadê a vóloga dessa menina? Ai, tá parecendo o forro do vestido, tia Malinha. Não parece mexer a perna. Ah, não. A gente colocou a roupinha da apresentação dela pra tentar tirar umas fotos. Mas não tá rolando, né, Malinha? O amarrou o burro e não desamarra mais. Tirou o sapato. Era uma vez um sapatinho. Era uma vez um sapatinho. Amarrou o burro e não desamarra nunca mais, né, minha filha? Nunca mais desamarra o burro. Fui. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso da tia? Cadê? Cadê o sorriso da panguela? Nem a pau. Cadê o sorriso da panguela? Nem a pau. Cadê o sorriso da panguela? Não tem. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Cadê o passarinho? Piu, 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 piu. Ah, que linda. Mostrando a bunda, tá certa? Claro. Mostrando a bunda. E esse chapéu torto aqui. Hein, guria? Hein, guria? Piu, 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 piu. Cadê? 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 Cadê o sorrisinho? Mas ela gosta de farra, olha aí, ó Você gosta de farra, né? Você gosta, deixa focando Agora que ela alcança os pezinhos ali na minhoca Olha que gracinha Eu não coloco o cintinho? Quando eu tô aqui perto, né, gente? Eu tô sentada aqui no sofá Tô com ela encostada no sofá Ela não vai cair, não Não fiquem desesperadas, tá? Mas olha que gracinha Ela tá começando, assim, a interagir com as coisas Com os brinquedos e tal Agora ela começa a chutar um brinquedinho Né, Pituca? Gente, eu nem gravei mais pra vocês Porque, olha aqui A Pituquinha dormiu E aí eu não gravo Pra não falar alto e ela não acordar Binseda Binsesuda A Pituca tá aqui Enquanto a mamãe tá o quê? Comendo Queijinho vegano Fiz dois sanduichinhos aqui Porque não vai demorar muito Pra Bonita tomar banho E dormir Né? Outra ali esperando um pedaço de pizza da Malinha Malinha tá comendo pizza Que era de ontem Porque o meu pedaço eu já comi tudo, né? Então Eu fui esfomeada Comi tudo A Malinha guardou Ela tem pizza É assim Quem tem Quem guarda tem, né, gente? O meu caso não tem Então come pão Bom dia! Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, peguicinha Bom dia, meu amor Bom dia, minha princesa E hoje é dia de mês-versário aqui em casa, gente. Olha só que lindíssimo tema desse mês. A gente escolheu balé pra fazer o tema de mês-versário de 4 meses da Cecília. Eu tô simplesmente apaixonada por cada detalhe. Pra ser ela, só faltava o olhinho azul, né, gente? Olha que graça! Tô amando todos os temas, mas esse de balé me surpreendeu tanto, tanto, tanto. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Eu tô simplesmente apaixonada. A começar, gente, por esse bolo lindíssimo. Que parece até uma saia de tutu, não parece? Olha que coisa linda. E é comestível, acreditem ou não. Lá da Vivi Bolos. Simplesmente perfeito. É sempre ela, nossa parceira de bolos aqui em Vila Velha. Todos os meses-versários da Cecília. É ela quem faz o bolo. E além de ser muito, muito, muito gostoso. É simplesmente impecável, gente. Não tem, assim, nenhum bolo que eu olhei e falei, meu Deus, que perfeito. Sério. Sou apaixonada pelos bolos da Vivi. E, assim, incríveis, né, gente? Olha isso. A inspiração que eu mandei pra ela. Ela fez perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Com as bolinhas douradas, gente. Ai, sem palavras. E esse topo de bolo aqui com essa bailarina, que também tem uma saia de tule. Vê se eu aguento, gente. É lá da Artré. Assim como toda a papelaria, né? Esse 4 aqui de ser o quarto mês. As caixinhas cone também é lá da Artré. Essas caixinhas lindas aqui, que são as caixinhas milk, lindíssimas também. A parte de topo de cupcake, a saia do cupcake. Aqui as caixinhas de bis também de quarto mês. É tudo da Artré, gente. São os nossos parceiros de papelaria de luxo. E não tem, assim, um mês que eles não se superem na delicadeza, nos detalhes que eles entregam. Gente, eu amo, amo, amo a papelaria deles. E esse cenário, lindíssimo, né, gente? Com esse fundo de bailarina, essas mesinhas. Também as louças decorativas, né? As bailarinas. É tudo da muita farra. Eles são nossos parceiros de cenário pros meus versários da Cecília. Olha, juro que se eu pudesse, eu levava eles pra os meus versários, né? Que eu fiz o mês passado lá em Videira. Eu teria levado eles também. Então, assim, eu sou apaixonada. Eles têm vários cenários com vários temas, tá, gente? Então, se vocês quiserem outros temas, eles também têm. E eu achei que ficou lindíssimo esse mês versário de bailarina pra Cecília. Tô muito, muito, muito feliz com a nossa escolha. Nossos parceiros entregaram, assim, tudo do bom e do melhor, de verdade. Olha isso, gente. Eu sou uma mãe muito babona mesmo, né? Mas é porque a minha princesa merece. E aqui a nossa bailarina. A estrela da festa chegou. Hein, filha? Olha lá. Olha lá quem é. Olha, filha. Fala oi. Gente, eu não aguento essa roupa de bailarina. Esse romperzinho. Com sainha de tule, de tutu. Fica de cetim. Olha o sapatinho até do meu lacinho. Eu sou muito linda, mamãe. Maravilhosa. Princesa, você gostou do seu mês versário? Você gostou, princesa? Ai, meu sapato. O meu sapatinho. Quem que vai tirar foto na Tia Lu hoje? É você, Pituca. É você. Não tem problema. É você. Que vai tirar foto com a Tia Lu hoje? Em quatro meses de Cecília. Combina aí com a Tia Lu e a Pose, filha. Bem, bem linda, minha vida. Ela quer saber de dedo pra ela lamber. Filha! Achou o passarinho? Ui, amor! Um, ui, amor! Me? Me? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A começar, gente, por esse kit body aqui, muito lindo, e uma estampa sempre combina com a outra. Perceba que eles conversam, né? Sempre nos tons de laranja, roxo e verde. Tem de melancia e de baleia. Ai, gente, vê se eu aguento esse de cacto, coisa mais linda, né? E eu escolhi tamanhos maiores pra Cecília usar quando ela for um pouco maiorzinha também, né? Então, aqui tem outro kit. Eu acho essa estampa muito linda. Vem o bodyzinho assim. A blusinha, ó, é uma blusinha de alcinha. E também vem a calcinha, que é tipo um formato mais de shortinho, sabe? Lindo, 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 imagina. E aí, como eu falei pra vocês, as estampas, elas sempre conversam entre si. Então, essa calcinha eu posso usar tanto com o conjunto, né? Que é essa blusinha aqui, simplesmente lindíssima. Ou também com esse bodyzinho aqui, que também tem os mesmos tons, ó, o mesmo tom de rosa. Então, é muito legal porque sempre conversam as estampas. Pra cá, tem um conjunto que eu peguei já na idade da Cecília, que é de três meses, que ela tá usando o tamanho três meses, que é, então, essa blusinha aqui, junto com a calcinha. Olha que graça. E junto com esse kitzinho aqui, vem esse, que é da mesma cor, o bodyzinho e o shorts jeans. E aí, a gente pode mesclar também. Olha que legal, ficaria lindo, né? A blusinha e os shorts. E aqui, a calcinha com o body. Super combina também. Isso que eu amo da Carters, porque uma estampa sempre conversa com a outra. E pra finalizar, deixa eu mostrar essa aqui de baixo, que eu dobrei. É a mesma coisa, ó. Vem o shortinho. Esse daqui, realmente, é um shortinho, não é calcinha. Essa daqui, ela é mais cavadinha aqui na perninha. Essa não, essa é bem shortinho. Tá dando sombra aqui, porque eu tô bem de frente pra luz. Desculpa aí, pessoal. Mas olha só. Aqui, então, é um shortinho branco. E aí, tem o bodyzinho, né? Então, você pode combinar tanto os shorts com o body, quanto os shorts com a blusinha. Que é uma batinha, né? Essas blusinhas mais soltinhas, assim. Que eu também peguei em tamanhos maiores. Eu amo essa versatilidade da Carters. A Maquim tem site. Então, vocês conseguem ver tudo lá no site. Todas as peças que eles têm. Eles têm de vários tamanhos. Desde bebês mais novinhos, né? Tamanho RN. Até crianças mais velhas, né? De dois, três aninhos. Então, eu vou deixar o site da Maquim aqui pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar ver a Cecília usando. Nós vamos postar muitas fotos lá no Insta também. Mostrar nos stories. E aqui nos vlogs. Quando ela tiver maiorzinha. E for usando todos esses looks lindos, né? Esse daqui, com certeza, ela já vai usar. Porque é o tamanho que tá servindo, né? De três meses. Mas, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Demais, demais, demais. Não esqueçam de entrar lá no Insta da Maquim. E no site deles também. Pra conferir as novidades. Gente, já estou gravando outro vlog aqui pra vocês. Então, vou me despedir desse. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E também me siga no Insta. E continue me acompanhando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo.